Um conflito de interesses pode anular o julgamento que tornaria o prefeito do Rio de Janeiro inelegível. Um dos sete desembargadores responsáveis pela decisão é advogado da concessionária que administra a linha amarela, a Lanza, uma empresa envolvida em uma disputa com o poder municipal. Gustavo Teixeira é advogado e desembargador eleitoral no Tribunal Regional Eleitoral. Ele participou da sessão que julgou o prefeito Marcelo Crivella por suposta prática de crimes eleitorais. O desembargador foi um dos seis votos a favor da inegibilidade de Crivella. Mas esse placar pode perder a validade. Em junho, Gustavo Teixeira se declarou impedido de julgar um processo onde uma das partes era o prefeito Marcelo Crivella. Há dois anos, ele defende os interesses da concessionária Lanza, que administra a linha amarela no Rio de Janeiro. A empresa e a Prefeitura do Rio brigam na Justiça pelo fim da concessão na Via Expressa, que fatura um milhão de reais por dia. Na semana passada, a Justiça devolveu a linha amarela para o município, que desde então abriu as cancelas para os motoristas. A Lanza ainda recorre da decisão. Na última segunda-feira, a defesa do prefeito foi surpreendida com a presença de Gustavo Teixeira na votação do TRE, mesmo com o conhecimento dos magistrados sobre os conflitos entre a Lanza e Marcelo Crivella. Não houve tempo para os advogados do prefeito pedirem o adiamento da sessão. Nesta quarta-feira, o prefeito do Rio apelou ao presidente do TRE. Nós temos um apelo ao nosso desembargador Cláudio Brandão, que é o presidente do TRE, para que abra prazo, para que nos dê cinco dias, sete dias, para que a nossa defesa possa apresentar argumentos. E aí, quem sabe, um novo julgamento, mas sem esse conflito. O advogado da Lanza foi nomeado agora para participar na vaga de jurista como juiz no Tribunal Regional Eleitoral e condena o prefeito. Ele litigou contra nós nos últimos dois anos. Por lei, desembargadores eleitorais, como Gustavo Teixeira, podem manter escritórios de advocacia. E quando se consideram impedidos de julgar, devem ser substituídos. A troca garante o quórum obrigatório para o julgamento de inegibilidade de um político. No Tribunal Regional Eleitoral, são necessários sete desembargadores. Caso não haja esse número, o resultado perde o efeito, mesmo se a maioria votar a favor. Nós tentamos conversar com o desembargador Gustavo Teixeira, mas ele não atendeu nossas ligações. Especialistas em direito eleitoral acreditam que a participação de um desembargador sob suspeição prejudica o processo inteiro. Como é que ele vai dizer que não tem interesse de uma das partes se o cliente dele está em litígio direto com aquele que está sendo ali tratado no julgamento? O senhor Gustavo, ele está tanto impedido como ele tem suspeição. Ele está incluso nos dois artigos do Código de Processo Civil. É um absurdo isso que aconteceu. Está absolutamente viciada essa votação. Ela deve ser anulada de pronto pelo presidente do Tribunal Regional Eleitoral. O desembargador eleitoral Gustavo Teixeira disse que não vai se manifestar enquanto o julgamento não for concluído e que a lei não permite que o juiz fale fora dos autos. O Tribunal Regional Eleitoral informou que não pode se manifestar sobre um julgamento que ainda não foi concluído. A concessionária Lanza afirmou que o julgamento no TRE não tem relação com o processo da linha amarela. E agora há pouco, o Superior Tribunal de Justiça negou o pedido da Lanza para retomar o controle da linha amarela, que, portanto, continua com a Prefeitura.